Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal! Pra hoje eu tô fazendo um busto diferente pra gente estar usando uma lapiseira 02 com grafite HB Então vamos ao esboço, isso aí Pra ficar mais simétrico, gente, eu só faço a maninha bem no meio, gente Quando tá diferente dá pra fazer isso, só quando tá diferente Ah, e mais uma coisinha, gente Eu quando tava fazendo desenho, eu dei uma erradinha na área do bubis dela Então, tipo, pra arrumar isso eu tapei um pouco Não era o plano tapar, mas eu tive que tapar Dei uma olhada como ficou, acho que ficou muito lindo mesmo tapado Deu um detalhe mais na blusa dela Aí a parte que eu errei Pode ver que na altura do bubis ficou meio tortinho Dava pra ter arrumado o nanquim, mas eu não me dei conta e passei nanquim em cima Daí eu tive que passar mais nanquim tapando tudo naquela parte Já vamos ver, gente, como é que eu arrumo o erro Eu vou ensinar pra vocês Mas não é difícil, vocês podem incorporar o erro do desenho, gente Modificando algumas coisas, mascarando Tranquilo É bem fácil, na verdade Vocês vão ver na hora da pintura como é que eu fiz pra arrumar, gente Um erro E era grande até Mas tudo tem conserto, gente Só não se fosse no rosto Se fosse no rosto, não teria o que fazer Se fosse no rosto, acho que se fosse no olho Ainda daria pra botar um tapa-olho, mas Fora isso, não teria o que fazer Pronto, gente Amplificando a linha, deixando mais grossa um pouco Tirando todo o resquício de borracha e de lápis de baixo Limpando Passando o pincel Tem que tirar todo o grafite, gente Se não mancha, porque é aquarela Se fosse marcador também teria que tirar, porque mancha também Aquarela e marcador tem que tirar tudo Outros materiais talvez não precisem Mas esses dois em específico precisam Passando a cor de pele Olha bem no centro do bubis dela, gente Ficou bem tortinho Depois eu vou arrumar isso Vou fazer tudo primeiro e depois eu arrumo E depois eu vou fazer tudo Pronto, rosa na boquinha dela Vermelho nos olhos Nos dois olhos Vou usar roxo Um azul arrocheado E também roxo Um roxo puxado pra um rosa Tipo, deixa eu pensar Um é aquele mesmo Acho que é carminho Puxado pra carminho, é isso aí Que eu vou botar no centro da blusa E na manga É um roxinho puxado meio pouquinho pra carminho Mas não muito, né gente Porque carminho é bem rosa Isso aí é um roxo Mas é que eu misturei carminho Com esse outro roxinho Que parece a new pra fazer essa cor Gente, a maioria das pessoas Não gostam de virar desenho pra pintar Mas se isso facilita Vocês virem sim A menos que você tenha prendido Com fita isolante Fita, quer dizer Fita crepe na mesa Daí não tem o que fazer Daí vocês vão ter que trabalhar Com ele fixo Mas se for trabalhar com ele fixo Gente, prendam ele Numa prancheta de acrílico E fiquem girando Porque fica muito melhor Tem muitos detalhes ainda Pra fazer, gente Tô botando algumas sombras Essa sombra do Boops Não vai aparecer Mas se você puede fazer É E aí Você vai regarder E aí Você vai piercing E aí E aí Eu dei uma pesada em alguns lugares, gente, só uma pesada de leve. Passando a nanquim dentro do olho dela, gente, por cima do olho também, dourada na lateral, branco no olhinho. Só que eu ainda não terminei, aquela área ali que eu apontei tá ruim, daí eu vou arrumar. Olha o que eu vou fazer, vou pintar tudo de preto, porque ali ficou torto, gente. Pintei tudo de preto, agora olha o que eu faço, pinto com dourado e faço umas listras. Pronto, um detalhe na blusa. E esse é o resultado final. Gente, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like. Se gostaram do canal, não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho pra receber todas as notificações. Até o próximo vídeo. Bye, bye!